A represa da pedreira foi cenário de um momento de aflição. Na manhã de domingo, uma veterinária que estava de plantão foi até o canil municipal para medicar os animais, quando foi informada que um cãozinho estava se afogando. Ao chegar na represa, primeiramente um rapaz se atirou nas águas e tentou salvá-lo. Assustado, mãozinha que tem uma deficiência em uma das patas, tentou morder o rapaz. Foi quando a veterinária Ana Maria Schiaveto não pensou duas vezes e pulou desesperada para salvar o cachorro. Uma cena emocionante, pois o cãozinho que estava se afogando reconheceu a profissional e permitiu o salvamento. Na manhã desta segunda-feira, durante entrevista ao jornal da Rádio Saudades FM, Ana Maria comentou sobre sua atitude. É, Vilinha, é difícil a gente falar, eu acho que só quem vê o que eu vi, acredito que muita gente faria o mesmo, né? Desde que seja uma criança, um ser humano, um cachorro, mas eu tenho muito amor pelo animal e não teve jeito, eu tive que pular lá para resgatar ele. E você foi lá ontem por quê? É, todo final de semana um veterinário fica de plantão para a gente medicar nossos animais lá que chegam muito doentes, eles chegam geralmente com algum problema, né? São resgatados com algum tipo de problema, então eles têm que tomar toda a medicação todo dia, inclusive de sábado e domingo. Então um veterinário fica de plantão e era o meu plantão, né? Aí eu falei, eu vou cedo, porque depois eu tenho churrasco, jogo do Brasil, eu vou, já vou medicar eles amanhã cedo. Aí a gente, eu estava começando a ajeitar a medicação para dar para eles, quando em frente, bem em frente onde ele caiu, mora uma senhora e as filhas dela estavam lá. E subiu lá correndo gritando, tem um cachorro se afogando na represa. E aí eu corri chamar os meninos, eu falei, eu não vou entrar lá dentro, vou gritar os meninos, que limpa lá, né? Aí corremos todo mundo para lá, a Sirlene também, que trabalha na parte da limpeza. Aí chegando lá o Léo pulou, quem vai pular? O Léo, não, deixa que eu pulo. Só que ele quis morder o Léo, aí o Léo voltou, falou, vamos tentar pegar uma corda e jogar lá, né? E só que ele, eu acredito que ele já não estava mais aguentando a nadar, porque ele estava em linha reta, né? Ele nem tentava vir para a margem. E ele é deficiente. Ele tem, ele funciona na verdade, ele tem a patinha, mas ele tem problema na pata. Funciona apenas três praticamente, às vezes é por isso também que ele não conseguiu chegar na margem da represa. E eu sabendo dos riscos, todo mundo sempre falou que lá morreu muita gente, que a represa é perigosa. Eu odeio água fria, meu medo era esse, tanto é que no vídeo eu falo, tá fria, mas eu juro que a hora que eu entrei a água estava quente. Para a sua surpresa, você conhecia o cachorrinho. É, aí eu, é o Mãozinho, o Mãozinho é um querido nosso que fica lá com a gente o tempo todo, é um doce de cachorro, ele é meio assustado. A hora que eu vi que realmente era ele, aí o meu desespero foi maior ainda, eu tive que pular e pegar ele. Conseguiu salvá-lo. Sim, graças a Deus, ele fugiu, aí está no meio do mato, mas está tudo bem. O Daércio, muitas pessoas, e Beto também, muitas pessoas visualizaram este vídeo ontem, né, porque este fato aconteceu ontem, até as pessoas ficaram surpresas, porque é como você disse, ali a gente não sabe o que tem naquela represa, nas águas. Meu namorado quase me matou, a hora que eu contei para ele, ele falou, você é louco, povo, põe anzol lá, fio, rede, se você pula, você não sabe o que você vai achar. Mas ele sabe do meu amor, ele sabe que meus pais também, você é louca, todo mundo na verdade, né. Você totalmente se arriscou. É, totalmente. Mas eu sempre falei que eu morreria por um animal um dia, não foi ontem, graças a Deus eu estou viva.